Mi 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 Olá galera sejam bem vindos a mais um vídeo aqui no canal Ponteiro Gamer Bom galera dessa vez aqui eu vou trazer pra vocês mais um vídeo no canal beleza? Tô trazendo pra vocês aqui um mod super bacana feito pelo Ray Pro 9900CPI beleza? O twitter tá postando na tela e vai tá na descrição assim como outras informações dele beleza? Pra gente evitar alguns probleminhas aí, etc E no caso, o mod que eu vou te mostrar pra vocês hoje Que o criador fez aí É o mod da Master Sword, beleza? Que vai ser uma espada com muitos efeitos aí Uma espada perfeita aí Pra você que tá procurando algum mod com uma espada boa Essa espada aqui é a escolha certa, beleza? E no caso, pra você tá pegando ela Tem como você tá craftando também Ou então você pega no Tomani Items aí Que no caso é o Tombox, a nova versão É só você clicar aqui nos três pontos e você ir lá pra baixo, ok? Vamo lá, vamo lá, tchá 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 E chegamos, beleza? E no caso aqui tem os... Tem três itens aí que vai ser necessário pra você fazer ela Que no caso vai ser o cabo dela assim basicamente A base dela que... Onde você vai segurar E a parte do... Vamos dizer assim, é metal, entre aspas aí A espada não é de metal Mas vai ser entre aspas a parte de metal assim Só pra simbolizar aqui a parte da espada mesmo, beleza? Que no caso é a parte da espada E você vai juntar os três, se eu não me engano E vai craftar, beleza? E no caso eu vou testar pra vocês a espada num mob agora Mas primeiro eu vou falar pra vocês os efeitos dela Ela tem Speed 4, ela tem Minite Fatigue Que eu não sei o que significa qual é esse tratamento Tem String aí que é força, beleza? String 4 Regeneration, Fire Resistance e Absorvation E todos esses efeitos são infinitos aí Então dá pra você ficar de boa matando quem você quiser aí, ok? E no caso vamos lá então Olha só que legal quando eu bato no mob, galera Eu mato ele obviamente E está aqui dependendo do mob, ok? Já vou mostrar pra vocês agora E a espada dela volta lentamente assim Vamos dizer que... Como se fosse câmera lenta, né? Lentamente, câmera lenta Faz muito sentido isso E faz sentido mesmo, né? Então eu vou montar o Iron Golem pra vocês verem agora, ok? Até tinha dado uma bugada ali, tá ligado? Mas vamos lá, deixa eu montar o Iron Golem pra vocês verem E uma coisa bem legal é que o Iron Golem demora pra matar, beleza? Ela é forte pra apriula Mas o Iron Golem é um mob muito, muito forte aí Então vai demorar um pouco pra você matar ele, beleza? Então basicamente foi isso aí mesmo Se você gostou do vídeo, deixa seu like e se inscreve no canal Copa dos Burritos Muito obrigado pelo apoio que você ocorre em São Férias Rumo aí aos 19 que a gente consegue, beleza? Então vai ser muito forte aí mesmo Falou!